Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês e novamente eu vou mostrar as últimas compras que eu fiz mas são as últimas compras que eu fiz em um site, em uma loja somente, que é a Nelpharma comprei online, vou deixar nas descrições pra vocês o link caso vocês queiram conhecer mais, não é Nelpharma não, é Netpharma vou mostrar aqui pra vocês, nossa a caixa tá pesada acabou de chegar dos correios e eu não gosto de abrir sem antes mostrar pra vocês com os detalhes olha só, tá toda lacrada, fechadinha eu vou abrir e vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês nesse site olha só pessoal, abri a caixa, olha só as coisas que estão aqui dentro todos os produtos que eu comprei e vamos verificar agora se tá tudo ok porque no final do vídeo vocês vão entender porque que agora eu tô tendo que verificar mesmo sem poder confiar, porque a gente dá credibilidade, mas é bom conferir sempre ficar com o pezinho lá atrás o primeiro produto que eu comprei aqui, que tá nas descrições é uma Delcolônia Ferbo Tuberosa do Egito mas antes de procurar ele, ó veio essa revistinha aqui, escrito meu jeito vem falando mais de coisas de saúde, o que é bom do seu corpo de moda é uma revistinha mesmo, depois eu vou ler com mais paciência vem essas bolinhas aqui pra proteger os meus produtos e está aqui, olha só, sempre quis conhecer as colônias da marca Febo não sei se vocês conhecem, mas ele tava com preço tão bom saiu por 39,69 centavos olha só que bonita essa caixa uma Delcolônia de 200ml por praticamente 40 reais eu gostei muito, achei muito bonita essa caixa, a embalagem mas a fragrância ainda eu não senti pra poder falar mais pra vocês se eu gostei de fato, se é bom ou não olha só que bonito esse frasco é de vidro, não é de plástico e é uma tuberosa do Egito ver se é bom mesmo não deu pra sentir ainda ah tá, tem que tirar essa tampa aqui nossa, muito gostoso depois eu vou usar com mais, né com mais calma eu vou poder resenhar pra vocês sentir de verdade se vocês querem a resenha dele é só vocês pedirem nos comentários que quem sabe eu trago aí pra vocês depois o segundo produto é um algodão Belize Disco de Limpeza Facial como eu já mostrei pra vocês nas compras que eu fiz na Ultrafarma eu gosto de usar algodão esses em disco pra não ficar aqueles pelinhos pra não machucar a pele eu comprei esse aqui com 150, diâmetro de 8 centímetros esse aqui foi, saiu por 9,15 reais o outro produto que eu comprei é um shampoo 2001 Bill Tropic do Shrek 250ml olha só que bonitinho eu comprei na verdade pra dar pro meu irmão que o meu irmão ele se parece muito com a personalidade do Shrek é mais pra brincar mesmo, pra zoar ele não com o produto de fato que tem aqui dentro esse shampoo aqui saiu por 2,99 reais o outro produto que eu comprei aqui é uma Del Colonia olha só que bonitinho, gente a caixa vem meio amassada mas olha só que bonitinho pra dar aí pra criança, pros primos que fazem aí aniversário e datas comemorativas vai gostar demais achei muito bonitinho essa Del Colonia aqui do Bob Esponja saiu por 8,99 não tinha como eu deixar lá na loja e não comprar e também do Bob Esponja eu comprei um kit de sabonetes também dessa linha, dessa marca Bill Tropic vem 3 por 4,99 eu comprei mesmo porque olha só que gracinha é hora do banho, é hora de brincar e eu vi se não é um presente mais legal dar um kit assim, 3 sabonetes uma Del Colonia dessa do Bob Esponja é pra adorar mesmo, né? pra criançada jogar e brincar aí com os sabonetes uma loção hidratante Vazenol recuperação intensa para as mãos de 75 miligramas quantas unidades que teve? deixa eu ver aqui eu comprei 3 3 saiu por 20 reais e 70 centavos eu acho que, sem fragrância eu acho que é um preço bom porque essa marca é boa Vazenol, o pessoal comenta muito essa marca é de qualidade então eu comprei pra passar nas mãos e não deixar ela ressecada a gente tem que preocupar bastante aí com as mãos, hein gente? e também um dos adorantes Johnson Protection eu me cadei eles veio 2 saiu por 12,90 o adorante Protection Care da Johnson's veio 2 comprei também vamos ver aqui um sabonete líquido Life Bone Care Clinic olha só o belezão aqui ele comprou tem 4 saiu por 7,98 olha só diz que deixa aí a mão mais limpa e o pessoal gosta bastante fala muito bem deste produto aqui então eu comprei comprei também um dos adorantes Garnier vem com 3 unidades por 25,50 vem 3 esse aqui da Garnier Bio para uma pele saudável comprei esses 3 aqui com os adorantes a gente não pode ficar sem não é mesmo? e comprei sabonete Rexona antibacteriano veio 24 unidades se não me engano 2, 4, 8 10, 12 unidades 24 unidades por ser 6,32 reais repissona aqui elimina quase 100% das bactérias sabonete para muito tempo e vem de brinde para mim que eu vou dar para minha mãe essa carteira de mãos da Garnier vou mostrar que bonitinha toda roxa ali para mostrar para vocês essa carteirinha aqui mas para ela colocar ali os cartões dela o dinheirinho o que ela quiser colocar bonitinha assim por dentro dá uma olhada lá no site que vocês vão ver que você comprar tantos produtos certos produtos você ganha alguns brindes o frete saiu por quanto? eu não lembro vou tentar ver aqui para falar para vocês o frete saiu por 12 reais e 23 centavos para todos esses produtos Leonardo você falou que tinha alguma coisa para mostrar no final bem essas foram as compras que eu fiz lá no site Net Pharma o que eu queria mostrar para vocês no final é o seguinte lembra que eu mostrei para vocês um vídeo da Ultra Pharma vou deixar aqui no card para vocês conferirem veio faltando um Dorflex e veio faltando também um Ômega 3 que eu comprei além daquele que eu mostrei para vocês no vídeo o que acontece eu gosto de não ser transparente com vocês e mostrar a qualidade da empresa eu liguei para eles logo de imediato eles já falaram que eu ia mandar para mim esses produtos que faltavam pediu desculpas e foram corretos e mandaram para mim vou abrir aqui para vocês também está fechado como se eu fosse um extra do vídeo sem ser um extra vamos ver se veio corretamente agora e veio faltando o Dorflex e o Ômega 3 a mais que eu comprei e eu não tinha verificado a nota por isso que eu estou dizendo que a gente tem que verificar as notas sim está aí o Dorflex se não me engano não era só um mas agora fica verificar e o Ômega 3 que eu comprei mais uma revistinha e a caixa está vazia deixa eu só verificar aqui eu não lembro se de fato era só um mesmo vou verificar ver depois mas eu estou mostrando para vocês que a Ultrafarma foi de fato corretamente com a palavra deles e mandaram para mim o que faltava eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de clicar no dedão para ajudar o Leonardo e se você ainda não é inscrito no canal você está esperando o que? se inscreva aí que você sempre vai receber em primeira mão todos os vídeos que eu vou postar aqui para vocês um abraço até uma próxima tchau 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 tchau